Com exclusividade, eu mostro para vocês agora um bunker, que é um espaço de refúgio durante a guerra civil espanhola. Na década de 30 do século passado, os nazi-fascistas bombardeavam a cidade de Girona, aqui no início dos Pirineus, quase na fronteira com a França, e aqui se refugiavam os habitantes da cidade. Vocês podem observar, isso aqui é um bunker, construído exatamente para um lugar de refúgio. São várias alas. Observe que interessante, muito bacana. Exclusivo, meus amigos. Direto de Girona, na Espanha, no início dos Pirineus. Observe a simplicidade, mas a genialidade do bunker.